A vacinação de crianças londrinenses marcou o início da imunização do público infantil contra a Covid aqui no Paraná. O grupo foi escolhido de maneira simbólica, mas a aplicação em massa das doses começa hoje. Isadora, de 6 anos, foi a primeira criança vacinada contra a Covid-19 no estado. Enquanto a enfermeira preparava a dose, a menina ficou assustada no colo da mãe. Mas o medo foi rápido. A dose foi aplicada e ela nem chorou. Quem caiu nas lágrimas foi Gisele, ao falar da vacina da filha. A gente estava esperando muito a vacina, porque a gente sabe que a vacina é uma forma de proteger Isadora. Você se emociona? Sim. Sim. Eu acho que é uma conquista, né? E as crianças, elas sofreram muito com a pandemia e sem ter condições de entender o que estava acontecendo. Depois foi a vez do Luíde, que ficou com mais medo que a Isadora, mas também não chorou. A ação simbólica vacinou 10 crianças e marcou o início da vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos. As primeiras vacinas aplicadas em crianças no Paraná foi no Centrolab, na região central de Londrina. O município recebeu quase 3 mil doses da vacina da Pfizer para essa faixa etária. No sistema da prefeitura, já são 16 mil cadastros liberados para agendamento. Nesse momento, um pouco mais de 16 mil crianças cadastradas, entre 5 e 11 anos, em um universo de 40 mil, que nós temos pelo levantamento da rede de educação, que são as crianças que estão dentro desta faixa etária escolar. Então, é importante que a gente consiga atingir essas demais 26 mil crianças que ainda não fizeram o cadastro. A aplicação em massa em Londrina começa na segunda-feira, exclusivamente no CCI Norte, que está sendo preparado com temas infantis para incentivar as crianças. Neste primeiro momento, a prioridade é para quem tem comorbidades e deficiências permanentes. A Secretaria de Saúde está recebendo documentos dessas crianças. Um plantão foi realizado neste sábado. 191 crianças até agora apresentaram um cadastro com comorbidades. Então, é um número ainda um pouco baixo. Nós acreditamos que devem melhorar nos próximos dias e nós estamos dando toda a celeridade. Nesse momento, todos os envelopes que foram apresentados à nossa equipe, que está de plantão, no fim de semana já foram avaliados e validados para que eles possam agendar já a partir de segunda-feira. Em Londrina, nós não temos cadastro de crianças indígenas. O que nós temos aqui é a reserva da Pucarani, Itamarana, e já foi destinada 350 doses de vacinas para que elas possam ser atendidas. Então, vão ser atendidas pelo município de Itamarana na sua totalidade, acho que já no primeiro lote de vacinas. Em todo o estado, serão mais de um milhão de crianças vacinadas. Mais doses devem chegar nos próximos dias. Nós recebemos agora 65 mil doses. Já o Ministério da Saúde já avisou que na segunda ou terça-feira teremos mais doses. É importante frisar que no mês de janeiro, o Ministério acena aí com 4 milhões de doses, recebendo 4 milhões de doses da vacina Pfizer pediátrica. O que vale a dizer? Que o Paraná deve receber 200 mil doses. Nosso número é de 1 milhão e 75 mil doses. Então, vamos passar o mês de fevereiro vacinando, vamos passar o mês de março vacinando. As doses em pessoas cada vez mais novas aumentam a esperança de um futuro melhor para quem tem tomado tanto cuidado na pandemia. A Isadora tem uma síndrome genética chamada um P36. Ela não tem a região número 36 do cromossomo número 1. Altera o cognitivo, a fala e o motor. A gente ficou em casa todo o tempo, não saía para lugares públicos. Só visitava os avós com segurança também, mas a gente segurou o máximo que a gente pôde para garantir a segurança deles. Aplausos Aplausos